Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com as últimas notícias do dia atualizada e vamos para aquele procedimento chato, mas é padrão. Queria pedir a você que ainda não for inscrito em nosso canal e curte esse tipo de conteúdo. Botãozinho aí, enquanto eu vou falando, você já vai clicando no botão vermelho aí, acione o sino das notificações e deixe também o seu like. Seu like ajuda demais no engajamento do vídeo aqui na plataforma e assista o vídeo até o final que tem notícia muito quente, sem muita delonga. Vamos ao vídeo. E o deputado federal Deltan D'Alael, que também foi eleito na última eleição do Podemos, tem até 5 dias para apresentar defesas contra acusações de irregularidades nas contas de pré-campanha. Lembrando que os dois foram eleitos em 2022. Sepórter João Vitor Rocha traz os detalhes, quais são as chances deles perderem a possibilidade de assumirem os cargos, como é que estão essas investigações e os casos? João. Tiago, essa denúncia foi feita pela Federação Partidária, que o PT, o Partido dos Trabalhadores faz parte. Além do PT, tem também o PV e o PCdoB. Essa Federação Partidária, eles pedem, eles acusam Sérgio Moura de ter utilizado recursos, enquanto ainda, durante a pré-campanha, para fortalecer a sua imagem ainda no período pré-campanha, quando não poderia utilizar os recursos do fundo partidário, segundo essa denúncia do PT, do PV e do PCdoB. Já em relação a Deltan D'Alael, a denúncia é que o, agora, deputado federal eleito, utilizou recursos sem declará-los, assim como o Sérgio Moura teria feito, para contratar uma empresa de advocacia para prestar serviços jurídicos. Em defesa, Deltan D'Alael argumentou que essa empresa foi contratada pelo Podemos, partido pelo qual ele foi eleito. Já em sua defesa, Sérgio Moura, numa nota divulgada para a imprensa, disse que, abre aspas, essa ação do PT é um choro de perdedor e que o Partido dos Trabalhadores tem medo da presença dele no Senado Federal, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva for presidente da República. O PT, o PV e o PCdoB pedem que, além da cassação do diploma de senador e de deputado federal eleitos, para que eles possam cumprir os seus mandatos, ambos, tanto Sérgio Moura quanto Deltan D'Alael, fiquem inelegíveis pelos próximos pelo menos oito anos. A expectativa agora dos próximos dias, dos próximos cinco dias, é que ambos, tanto Sérgio Moura quanto D'Alael, apresentem as suas defesas para que possam arquivar ou dar prosseguimento a essa denúncia feita pela Federação Partidária do PT contra esses dois rivais políticos, tanto de Lula, quanto Deltan D'Alael, quanto Moura, na época de Lava Jato, viu, Tiago? É, e os dois tomam posse dia 1º de fevereiro com o novo Congresso Nacional. João Vítor Rocha continua acompanhando esse assunto até já e girando os nossos comentaristas. Começando por você, Roberto Mota, parece caça às bruxas, isso ou não? Tem todo jeito, Tiago, tem todo jeito. É preciso primeiro observar que a legislação eleitoral é extremamente complexa, conforme eu já falei algumas vezes aqui, eu já fui candidato duas vezes, e o candidato a um cargo elitivo, ele se sente refém, porque a legislação é tão complexa, tão complicada, que mesmo que você tenha uma excelente assessoria jurídica e a maioria dos candidatos não tem, você está sempre correndo o risco de não ter seguido alguma regra, né? E todas as contas de todos os candidatos são examinadas, mesmo aqueles que não foram eleitos. Então, é um volume de trabalho muito grande para quem faz auditoria. Então, é possível que ocorram problemas. Muita gente tem problemas. Aí vem o outro aspecto. A decisão de se considerar esses problemas como graves e a decisão de tornar alguém inelegível ou não é inevitavelmente uma decisão influenciada pela política. E a gente observa que, às vezes, candidatos têm problemas sérios que são deixados por lá. Você vê campanhas políticas cujo tamanho, cuja dimensão é completamente incompatível com os recursos que o candidato declarou que está usando. É evidente, mas segue o jogo. Para outros, o tratamento é diferente. Eu acho que, provavelmente, tem muita gente no PT sonhando com que Sérgio Moro e Doutor Dallagnão não estejam no Congresso. Mas eu acho que a importância deles lá, a presença deles lá, fortalece a democracia. Cristiano Vilela, não tem como esquecer que os dois têm tudo a ver com a prisão de Lula, né? E que a presença deles no Congresso seriam duas pedras no sapato constantemente para o atual governo? Exato. A justiça eleitoral, ela tem um aspecto que é bastante interessante, que ela funciona, basicamente, mediante a provocação. Então, o principal fiscal, ele é justamente o adversário. E, em uma situação como essa, caso sejam comprovados os elementos que foram argumentados pela coligação encabeçada pelo PT, teremos, nesse caso, elementos que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já determina que seja feito, sim, a cassação de mandato parlamentar. Evidentemente, agora está sendo dado para apresentação de defesa, né? Não dá para se valer exclusivamente por conta das alegações do autor da peça. Mas o fato é que a jurisprudência consolidada do TSE para esse tipo de caso, ela determina, sim, a pena máxima, que é a perda de mandato eletivo por parte dos eleitos. E aí, pessoal? Já deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam dessa parte do vídeo? Vocês acham, será que o Moro vai perder o seu mandato? Cara, não é possível, né, gente? Se ele perder, tem muita gente ali que pode também perder. Eu acho que não vai, eu acho, eu acredito e tenho fé que isso aí não vai dar em nada, porque se pegar ele, vai ter que pegar muita gente e muita gente ali fez coisas que culminariam na mesma decisão que de tirar o mandato dele poderia ir o de todo mundo também, né, galera? Deixa aí o seu comentário. Agora, o presidente Lula sanciona o orçamento 2023 com vetos e sem a confirmação, como a gente acompanhou há pouco, do valor do salário mínimo ainda. Bruno Pinheiro, entre os vetos, Bruno, estão recursos que foram barrados para o departamento, para o Ministério da Ciência e Tecnologia? Justamente, Adriano, um valor de 4,2 bilhões de reais. Seriam recursos que seriam utilizados realmente nesse fundo sobre a ciência e tecnologia. Esse valor que foi vetado ao todo, são seis vetos e já foi sancionado o restante, então, ontem na terça-feira. A data limite seria até na sexta-feira, dia 20, então já foi sancionado com antecedência. E o que tem chamado a atenção é justamente, então, esse recurso de 4,2 bilhões de reais que foi vetado. Já lá no Ministério do Planejamento e Orçamento, que fez essa solicitação, Adriana, alegando esse aumento de rigidez e de insuficiência, né, ou seja, nessa alocação orçamentária. Já no Ministério sobre Ciência e Tecnologia, já se fala que vão conseguir resgatar esse orçamento, esse valor nos próximos dias, ou seja, vão tentar recorrer para não ficar sem esse valor, sem esse orçamento. Agora, sobre o salário mínimo, ainda é uma incerteza. R$ 1.320 não chegou a nenhuma solução diante de várias reuniões com a equipe econômica do governo. Vale ressaltar, Adriana, que não muito longe, lá na campanha eleitoral, era um compromisso de Lula reajustar o salário mínimo acima da inflação. Até na reta final, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, também reafirmou o mesmo compromisso. Acontece que após as eleições, Lula já voltou a falar que encontra dificuldades em reajustar o salário mínimo. Alguns sindicalistas já estão reunindo e realizando várias cobranças a Luiz Inácio Lula da Silva. Há a expectativa que fosse acima de até cerca de R$ 1.342,00. R$ 22,00 a mais do que o governo já está com dificuldade de reajustar. A gente vai aguardar então essas reuniões. Ex-Fernando Haddad continua se reunindo, mas até agora nem uma luz no fim do túnel se o salário será mesmo reajustado conforme foi combinado na campanha eleitoral. Adriana. Bom, pessoal, é isso aí. O que vocês acharam do vídeo até aqui? Deixe seu comentário, sua opinião. Deixe também o seu like. Você que ainda não é inscrito já sabe, né? Em ação do pessoal comandante do exército nomeado por Lula é denunciado e objetiva... Ai, meu pai. Vamos lá ver o restante disso. De acordo aí com a denúncia, né? O general teria cometido o crime de prevaricação. Olha, eu acho que isso aí vai azedar o pudim, hein? Não deveria ter mexido aí com as onças dessa maneira, porque se fizesse a denúncia aí com um das onças, todas as onças cometeram o mesmo crime que essa pessoa aí está falando. Então, isso daí pode azedar muito aí o pudim, né, pessoal? E olha esse amor aí, né? Olha como o amor é lindo, né? O governador de Alagoas, aliado do Renan... É... Antes da eleição... Nomeou filha, tia, primo... Esse amor é lindo, né, pessoal? Já deixa aí o seu comentário que vocês acharam desse amor aí, né? Olha só que beleza. E o pessoal lá continua ainda elegendo esse tipo de amor, né? É, o pessoal de Alagoas, ei, pessoal, cuidado, pessoal, cuidado... E essa notícia aqui, só quem finge de cego, né? Que não sabe, pessoal, né? Comandante das Forças atribui as coisas que aconteceram a pessoas de fora dos acampamentos. Foram orasteiros. Todo mundo sabe, só que aí, meus amigos, o negócio foi tudo... O plano foi arquitetado para que se fechasse, né? Para que parasse com tudo aquilo. Então, eles bolaram um plano que ninguém imaginou, né? Que eles iriam fazer e deu super certo, né? Na minha humilde opinião, é o que eu acho. E o mito deixou esse recado aí à nação brasileira, né? E descobriu que aprendeu o que é política e liberdade agora, meus amigos. O mito está incomodando muito mais agora do que antes, porque o pessoal não para de falar no nome dele e de querer a cabeça dele, né? O negócio está muito tenso, está muito quente esse clima aí. Deixa aí seu comentário, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Não saia do vídeo você que ainda não deixou o seu like, você que ainda não é inscrito, clique no botãozinho aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!